Fala Técnica Agropecuária, beleza? Eladio Tenório por aqui trazendo mais conhecimento sobre concursos para o Técnica Agropecuária, beleza? Então é o seguinte, antes de tudo deixa eu me apresentar. Eu sou Eladio Tenório, sou Técnica Agropecuária e tenho como missão tornar este canal o maior canal do Brasil de informações para o Técnica Agropecuária. E como é parte dessa missão, venho trazer a notícia de mais concursos para a área de Técnica Agropecuária. E hoje vamos falar do concurso da UFPB, como você já pode ver aí na imagem e no título desse vídeo, beleza? Então vamos destrinchar esse edital para ver o que é que ele fala e qual é essa oportunidade para a nossa área, beleza? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Gente, o concurso da UFPB 2019, ele tem vagas para quem é Técnica Agropecuária, né? Então vamos dissecar aqui esse edital. As inscrições estão abertas e vão até o dia 25 de fevereiro deste mês, né? 25 de fevereiro, nós estamos em fevereiro. As provas acontecerão no horário da tarde, como vem acontecendo nos concursos para a Técnica Agropecuária, né? Então os cursos técnicos e cursos de ensino médio, eles estão acontecendo na parte da tarde, quando tem concurso de nível superior. E a inscrição custa apenas R$60,00, é um investimento que vale a pena você fazer. Ah, mas é poucas vagas. Não, cara, não pensa assim, pensa que é uma preparação para um próximo concurso, para um concurso maior, beleza? Mas vai, né? Vai fazer essa prova, que é muito interessante. As vagas para a Técnica Agropecuária são escassas mesmo e concurso como esse, praticamente, né? A gente passa aí uma boa quantidade de tempo aí sem concurso para a Técnica. Mas veja só, a banca é a OCP, né? Então nós já temos ali um banco de dados com provas para a Técnica Agrícola, Técnica Agropecuária da instituição, né? Esse instituto costuma cobrar em média 70% do edital, né? Então ele se baseia ali em 70%, ou seja, ele abrange bem a sua prova, é uma prova complicada. Mas nós temos um método que para você, para você estudar e se preparar para esse concurso, beleza? Então vamos lá, a prova objetiva, né? A prova objetiva, ela vai ter quatro componentes ali que serão cobrados de você, Técnico. Português, serão dez questões. Legislação aplicada à administração pública, então vão ser também dez questões. E você tem ali, Informática. Eu sei que é o calcanhar de Aquiles de muito Técnico e Informática, mas fica tranquilo que você vai conhecer técnicas e métodos para estudar e se preparar melhor para este concurso. Você tem ali conhecimentos específicos com 25 questões, representando 50% da prova. Todas as questões vão valer a mesma, tem o mesmo peso, né? Então todas valem dois. Totalizando ali 50 questões, 100 pontos, ok? E o candidato, ele tem que ter no mínimo, no pré-visibilidade do edital, está lá no item 14 do edital, ele tem que acertar no mínimo 50% das questões para estar entre os aprovados e classificados, certo? Então você já vai sabendo que, de acordo com sua nota, se você ficou abaixo de 50%, você corre o risco de já estar no ponto de corte, beleza? Vamos lá, falando dos critérios de desempate. Critérios de desempate, começa pela idade, né? Então se permanecer o empate aí, vão para os conhecimentos específicos. A sua prova de conhecimento específico é quem vai desempatar. Caso permaneça o empate, vá para a prova de português. Permanecendo o empate, vai para a legislação aplicada. Então veja bem, se permanecer o empate até aí, você vai ser o critério de desempate a idade, só que agora sim, consideram-se os meses, os dias e até horas e minutos. Beleza? Entendeu? Então chegando aí, se permanecer o empate em todos esses critérios, no último critério vai ali para dias, horas e minutos do nascimento. Beleza? Gente, vamos falar da parte boa, da remuneração. Quanto eu vou ganhar caso eu consiga o sucesso nesse concurso. Então você vai receber um salário de R$ 2.446,96. Nesse valor será acrescido o valor de auxílio alimentação de mais R$ 458,00. Perfazendo um total de R$ 2.904,96. Ou seja, nada ruim para as condições que a gente vive no Brasil hoje, as condições de oportunidades profissionais para o técnico. É muito bom, muito bom mesmo. E o conteúdo programático? Qual é esse conteúdo programático? Então basicamente você tem aqui, o que você pode olhar aqui, é que praticamente o curso de técnico agropecuário está sendo cobrado nesse edital. Então você tem ali, uso e conservação do solo, você tem adubação e correção do solo, você tem irrigação e drenagem, conhecimentos em fitotecnia, de grandes culturas anuais e perenes, você tem mecanização agrícola, você tem noções de fitossanidade, manejo de pragas, conhecimentos gerais de zootecnia, tanto bovinocultura, avinocultura, então tudo isso vai em questões de doenças desses animais, trato, manejo, então tudo isso. Noções de sanidade animal, noções de higiene e segurança no trabalho e noções de segurança do trabalho. Então você tem um conteúdo programático extenso e que a banca não alivia. A banca vai pegar no mínimo sete pontos desses aí, como nós já fizemos a base, no mínimo 70% e vai aplicar na prova. Beleza? E como eu vou me preparar, professor, para fazer parte dessa instituição, para entrar de vez como funcionário federal? Calma, né? Então eu preparei um grupo de estudos, tem no link aqui, na descrição desse vídeo, tem um link para esse grupo gratuito, você vai entrar lá, você vai dividir e receber informações, métodos, formas de como você vai se preparar para esse concurso. Certo? Então é uma boa para você. Então eu não tenho como mensurar o quão é importante esse grupo, porque forma uma verdadeira comunidade de pessoas se ajudando para um bem comum. Mas ali na hora da prova vai ser cada um por si. Mas durante o processo você está aprendendo em conjunto, em uma comunidade, e com um método, com uma orientação. Beleza? Então o que é que eu quero? Qual é o meu convite agora? Primeiro, curte esse vídeo, dá um joinha aí, que vai fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal, porque vai ter muito mais conteúdos para o preparatório FPB 2019, nesse canal. Compartilha esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para que mais técnicos tenham acesso a essa informação, e que possam realizar uma grande prova nesse dia. Então faça isso. E o que é que eu quero que você faça? Depois que curtiu, depois que compartilhou, depois que se inscreveu no canal, você vai clicar no link da descrição, que você vai diretamente para o grupo de estudos do preparatório do FPB 2019. Beleza? Então, pessoal, o vídeo é isso. Eu te espero lá para tirar todas as dúvidas. Tem dúvidas? Pergunta lá no grupo. Se não pôde perguntar no grupo, então pergunta aqui nos comentários. Certo? Marca seu amigo aqui no comentário para que ele possa ver essa informação. Beleza? Gente, a gente se vê lá dentro do grupo. Até uma próxima. Valeu! Tchau! Tchau!